Fazemos agora então uma pausa na competição, até porque é importante acalmar um pouco os ânimos e vamos receber o nosso convidado especial desta semifinal. Ele é um dos mais talentosos ilusionistas portugueses. É o Mário Daniel! Boa noite. Estávamos no princípio dos anos 90, quando eu e o meu irmão tentávamos resolver o cubo de Rubik. Um verdadeiro quebra-cabeças que, para a felicidade dos nossos pais, nos mantinha entretidos durante horas. Fazíamos uma face, desfazíamos a outra. A nossa mãe dizia, devagar se vai ao longe, não há problema sem solução. Só tenho de tentar. Mães, eu com 11 anos e meu irmão com 9. Devagar era a palavra que não fazia parte do nosso vocabulário. Mas tantas voltas demos ao cubo que um dia conseguimos. Bem, à nossa maneira. Arrancámos as peças todas e encaixámos-las no sítio certo. Foi a nossa solução, com aquelas idades, para resolver um problema. Se por um lado ficámos contentes porque tínhamos conseguido, por outro ficámos tristes porque não tinha sido da forma que era esperado. E confesso que larguei o cubo e não lhe peguei durante algum tempo. Até que um dia vi uma frase de Albert Einstein que dizia, não é que eu seja mais esperto que os outros. Penso é nos problemas durante mais tempo. E se calhar era apenas isso. Tempo. E o cubo de Rubik tem-me acompanhado e desafiado desde então. A cada cubo baralhado, um novo desafio. Hoje gostaria que a Cuca me ajudasse a concretizar aqui. Um novo desafio. Um aplauso para ela. Obrigado, Cuca. Pode-se sentar, confortavelmente. Mais um aplauso para ela, exatamente. E quando estamos à procura de uma solução, quando estamos realmente focados, a solução pode aparecer até mesmo quando não estamos a olhar. Eu sei, eu sei que há alguns lá em casa e mesmo aqui no estúdio estão a pensar que há outro cubo dentro do saco. Mas não. Cuca, vou-te pedir que vás baralhando o cubo. Tens tempo, baralha à vontade. O cubo de Rubik, ou cubo mágico, foi inventado em 1974 por Erno Rubik. O próprio seu criador demorou um mês a resolver o cubo pela primeira vez. É ainda hoje o brinquedo mais vendido sempre e há uma particularidade que o define. É que existem 43 quintiliões de formas diferentes de o baralharmos. É verdade, quintiliões. experimentem dizer esta palavra 5 vezes seguidas sem dizer um palavrão. Para terem uma ideia do que este número significa, se tivéssemos um cubo por cada uma dessas combinações, podíamos cobrir todo o planeta Terra com 273 camadas de cubos. Significa também que o cubo que tens na mão neste momento, baralhado por ti, Cuca, é provavelmente único em toda a história do cubo de Rubik. Está bom assim? Está ótimo. Como te disse há pouco, por vezes as soluções aparecem quando não estamos a olhar. Eu sei, eu sei que alguns insistem em pensar que há outro cubo dentro do saco. E claro que há o cubo que a Cuca baralhou, não é? Isso porque este não era o desafio. O desafio é algo que eu penso que será mais curioso ainda. Cuca, vou-te pedir que, com as duas mãos, tapes o melhor possível as faces do cubo, de forma que eu não possa interferir com ele. Exatamente, assim. Está ótimo. Agora eu vou baralhar este cubo de uma forma muito especial, de olhos fechados. Esta é também uma das 43 quintilhões de possibilidades diferentes de baralharmos o cubo. mas talvez acertem-me. Ah, não acredito. Calma, não apenas uma face, mas a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta face por tudo. Todas exatamente iguais. Tuca, vou pedir que venhas até aqui, junto a mim, e com os ombros assim virados para os seus colegas, vais fazer o seguinte, vais pôr as mãos atrás das costas e vais segurar o cubo, exatamente, é só segurar de forma que eu não possa mexer nele. E agora eu vou tentar resolver este cubo, mas não dentro de um saco de papel, nem sequer movendo as peças. Eu vou tentar resolver este cubo à vossa frente, num segundo, e de olhos fechados. Mas calma, calma. Se há pouco, se há pouco, igualarmos os dois cubos, não seria incrível? Se agora, Cuca? Ai, não pode ser. Eu sei que há alguns desta altura, hoje em dia, quando não sabemos uma coisa, em relação à magia, dizemos que é especial, que ela se resolve sozinha. Não, o cubo é perfeitamente normal, e a prova disso, Cuca, é que vais poder escolher qual dos cubos queres levar contigo para casa, ou aquele que eu atirei ao ar, ou aquele que se resolveu atrás das tuas costas. É este. Este é a minha magia. Este é a tua magia. Ok, ok. E é esse que vais levar, mas quero que deixes este baralhado em palco. Portanto, baralha, não vou tirar este daqui. Baralha, faz cinco ou seis movimentos em sentidos diferentes, só para que ele fique baralhado em palco. Já está? Já. Ok. Podes levar este. Muito obrigado, Cuca, foi um prazer ter-te aqui. Um aplauso para ele. Mas estamos todos a viver uma fase em que é preciso encontrar soluções. E para qualquer problema que tenhamos, temos sempre de encontrar uma solução. Mesmo quando tudo parece correr mal, mesmo quando a solução é mais improvável, é apenas uma questão de tempo e perspetiva. Muito obrigado. 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 Bem, que número absurdo e surpreendente. Absolutamente surpreendente. E de facto a magia é mesmo isto, não é? É fazer uau. Se não conquistares um uau, não fizeste o teu trabalho. Eu acho que sim, sabes? Eu acho que a magia tem essa vantagem incrível de levarmos o público para uma experiência fora do nosso mundo. mas ao mesmo tempo, se todas as coisas não estiverem bem enquadradas, se por um momento houver uma fuga desse universo, a magia perde-se. E portanto tem essa dificuldade também. A magia tem que ser uma coisa muito bem oleada. Olha, partilha connosco, porque é verdade que o David Copperfield foi comprar a tua estante, não é verdade? Não foi a minha estante, mas basicamente eu lancei um produto que realmente teve um sucesso enorme na comunidade mágica internacional. Inclusive já houve dois mágicos diferentes que o levaram à Ellen DeGeneres, ao programa americano muito conhecido. E o Copperfield realmente, num grande festival em Las Vegas, comprou um número, ano a seguir tivemos a oportunidade de falar e ele disse que adorou realmente o processo criativo que está por trás do truque, etc. É incrível todo este trabalho do Mário e o Daniel. Fico muito feliz por saber que estás de regresso aos espetáculos, foi justamente isso que hoje aqui promovemos também, desde o outro início. Exatamente, quando começou a pandemia cancelámos uma série de datas que tínhamos, como todos os artistas, e agora estamos a contar, regressar em grande, espero eu, já em setembro com uma série de datas. Vamos começar em Braga, vamos a Santa Maria da Feira, vamos estar por outros sítios do país. Eu pedi às pessoas que já fossem ao meu Instagram. Força! At Mário Daniel. Mário Daniel no Instagram. Mário Daniel oficial. E vamos voltar às salas de espetáculos. Os grandes artistas agradecem. Um aplauso para o Mário Daniel. Obrigado. Muito obrigada, Mário. Muito obrigada a todos. Obrigada.